Se você não ler o título desse vídeo errado, eu vou participar de um reality show sim Esse é um reality show de sobrevivência, apenas 3 pessoas vão sobreviver E pra sobreviver eu vou ter que pegar uma relíquia que vai estar escondida em algum lugar E a gente vai ser colocado em uma ilha deserta com bichos muito estranhos Provavelmente eu vou morrer em 2 minutos Mas claro que esse é um jogo, o nome é SOS e esse jogo é muito divertido Vocês vão entender mais sobre o jogo quando eu comecei a jogar E sério, eu tenho muita risada gravando esse jogo, tá muito divertido A maioria das partes eu tive que ficar falando inglês porque o jogo é inglês Vocês tem muito grigo jogando comigo Mas calma que eu vou legendar tudo pra vocês, tá muito divertido E não se é desse vídeo, se deixar seu gostei embaixo pra eu saber se vocês querem mais gameplay desse jogo que é muito bom Hoje vamos jogar SOS Eu tenho que entrar meu e-mail aqui Será que eu vou ser hackeado? Talvez Gente, não coloque suas informações igual eu tô fazendo aqui Ó a música Uma coisa indiana SOS constante contract Ah, não vou ler isso não, eu caguei Bem-vindo a SOS Esse jogo está no acesso prévio e é só jogar em inglês por enquanto Ah, então não pode jogar em português Esse cara aqui, não dá pra trocar esse cara, não Pera, mudar competidor é isso Ah, a gente pode ser quem a gente quiser Eu quero ser uma galhão Essa aqui é bem piranha, com a barriguinha de fora Eu gostei dela Essa aqui é uma coisa assim, mais aventureira Ah, e tem essa aqui também que eu achava que era um homem, desculpa Cabelo, o cabelo tem que ser rosa A blusa dela tá meio rasgada assim É porque eu comprei na promoção ali, meninas Nossa, mas ela tá meio suja, né? Não pode tomar um banho nesse jogo, não? E o quê? E bateu o tambor Takaraga, takaraga, takaraga Daquela pessoa chata vem conversar com você Cala a boca Olha, quem foi o culpado ali, ó Quem matou a menina foi ali, ó Ali, ó Ou foi aquele ali, ó E só mostrando minhas axilas Olha como elas estão depiladinhas Ah, não sei o que vai ser meu nome Na hora que vir a personalidade ali, eu falo O cabelo dela parece um capacete É porque é uma coisa pra proteger A gente tá indo pros jogos vorazes Por exemplo, se alguém vir dar uma facada aqui A gente mexe o nosso cabelo aqui, ó Já bate no olho da pessoa e já deixa ela cega, ó Vai começar Ih, eu tô animado Nunca joguei esse jogo antes Eu não sei nem o que tem que fazer Eu vou morrer? Provavelmente Mas vou morrer como? Bonita Olha Eu também tô animado Eu sei o que tá acontecendo O Jogos Vorazes TARACA TACA TACA Hello Hello, guys Hello Que que tá acontecendo Que que tá acontecendo, gente? Que que tá acontecendo O povo é tretando Que isso? Escava só de peixe Ó o gordo, parece eu Ah, é a sua vez Hello, good morning, guys My name is Tiffany If you want to win, you follow me, ok? Ok Ih, esse jogo é maravilhoso Seu mentirou, seu nome não é Tiffany, não, cara Me descobriram Fui descoberto Eu fui descoberto Vamos lá que a gente tem que sobreviver Hello, guys My name is Tiffany And I need help Como eu abro isso? Como eu abro a bolsa? Não dá pra abrir? Ó, eu gostei da cor dessa água Bonita Caga esses mil Não cala a boca, não Pode, pode quebrar madeira com o soco Tá vendo? Cuidado com a Tiffany Mano, como eu abro isso? Abre! Será que eu preciso de uma chave? Deve ter algum botão que eu não sei Guys, can you help? My name is Tiffany And I can open things Coming to you, Tiffany Ah, esse aqui tá, ó Ó Agora eu tenho um machado, véi Vem que eu tô aqui, ó Pá Ah, é Agora deu Uh Peguei, que 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 é isso? Pega Ah, peguei duas cores Que que é isso? Desfribilador, louco Nossa, eu posso matar alguém assim? Tá Tá, então a gente precisa achar relíquias pra conseguir fugir desse Ó o jogo, é bonito Ah, uma câmera Oi, hello Cadê? Vou dar o tchauzinho Tô dando oi pros meus fãs ali na câmera Ah Pera, que? Peguei mamão aqui Ah Ai, tá querendo, sei lá, coco Que que tá caindo? É coco isso aqui? Ó, peguei coco, viu os fãs? Meus fãs devem me adorar Vou entrar nesse templo aqui Que que pode dar errado? Ué Sei lá Tá, peguei aqui My kit médico Ah, tem um carro ali? My name is Tiffany And I found a car Será que é uma armadinha esse carro aqui? Será que eu posso pegar o carro e dirigir? Ah, tem alguma coisa ali Mas como assim? Use Ué Tá, eu toquei uma mão por um coisa ali Ah, tem as pegadas das pessoas, ó As pegadas Vamos seguir as pegadas Ou não, né? Tem uma, uma, um forte aqui Ai, tem o Guibi ali, ó Tá vendo bem ali, ó Hello, guys I'm seeing you My name is Tiffany And I'm seeing you My god, guys My name is Tiffany Oh my god Que isso? Ó, peguei uma faquinha Já posso faquear alguém Ó, tem umas coisas ali embaixo Credo Isso, eu tô ouvindo barulho de bicho Eita Ué, gente, esse jogo não era de terror, não Pra onde é que eles meninos foram? Aqui Ai, eu tô com medo Com uma lanterna Aqui, como ali não tem lanterna, não? Gente, querendo Que que é isso? Hello Ai, hey, hey Não, please, não Mano, minha, tá me matando Não Minho me matou Eu só fui ver lá O que que tava acontecendo Os minhos me saquearam ali Só porque eu sou menina Nossa, olha lá Eles me saquearam todo Eu fui muito inocente Você se divertiu? Não Porque me mataram Oi, gente Meu nome é Tiffany Meu nome é Tiffany Bye, bye It's dangerous Out there Take this O meu tá falando pra pegar isso aqui Bora ver o que que tem aqui dentro Um cano? Ah, lanterna Cefálica Apertiz Ah, dessa vez eu vou usar Minhas técnicas de peranha Para ganhar esse jogo Ah, agora uma ponta escura Eu tô com medo Ó Ó, já tem uma faquinha Deixa aqueles machistas vir Que eu vou botar Na cabeça deles Será que eu quero Minhas perninhas Se eu cair aqui? Não Ai, tem alguém ali O cara não me quer Ó, tem mais cogumela aqui Pra que esse cogumelo? Pra gente se drogar Ó, tem mais cogumela aqui É a maconha do jogo, então Fazer um chazinho ali Vou ficar só Ó, ó Aqui Oi, me taca aqui Helicóptero Ai Puta vida Não Sai, bicho Sai Toma, lixo Ai, tem outro bicho aqui Ai Ele vai quebrar? Vem, trouxa Ai Ai Morre, caralho Toma, lexo O helicóptero me joga aqui, moço Que isso? Tô fazendo um culto ali, ó Eu devia tá aqui Ai Puta vida Ai Corre, 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 corre Corre, 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 corre Putz, putz, lascou Lascai, acabei de me assar Meu Deus do céu Puta vida Ai Alguém me ajuda Puta vida Mano do céu Pelo menos eles são meio burro Pera, eu vou usar minha inteligência Que meu nome é Tiffany, otário Cadê? Morre, demônio Ai, mano Eu vou morrer Ih, quebrou minha faquinha Puta vida Morre, eu vou morrer Ah, não Eu não vou morrer, pumbi Ah, não Eu vou morrer, eu vou morrer Sai Sai daqui Aê, lixo Toma O que que eu ganhei? Vai, tem uma coisa aqui É impressão minha Ah, eu não devia entrar aqui, né? Isso aqui é uma armadilha, certeza Ah, aqui, aqui tem mamão, ó É, a gente pode bater e cair mais Nossa, mas por que tem coco e cai mamão? Não faz sentido Ah, agora a gente pode Agora eu acho que eu posso voltar lá no tempo O que que vocês acham? Eita, caralho Vem soltar Toma na cabeça Nossa, eu achei que eu tinha matado ele Toma, lixo Morre Eu dei uma conchada na cabeça dele Que ele tinha que ver assim Ué, era o que que aqueles bichos estão fazendo na macumba Mataram todo mundo O que que eu pego Tô pegando tudo aqui no chão Não sei o que que eu ganho pegando isso Ó, tio Machado Pessoa morta Eu posso ressuscitar ele? Sabe que eu posso ressuscitar ele? Ressuscita Como eu ressuscito? Que isso? Calma, moço Calma Eu fui de fila da mãe Eu fui ressuscitar o menino Ele tava louco Da cabeça Ah, não Não Eu sou o pessoal mais idiota do mundo Não, 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 não Tô me retirando Vencedores da Ninguém Batata Que isso? Hi guy, my name is Tiffany Let's win Só pode ser pegar Segura aqui Aperta 5 Que eu te explico o jogo Meu nome é Tiffany Tiffany, hey What's up? I'm the set guy Hi, hi I'm Tiffany And I'm pretty Yeah, you really are pretty Eu tava com a sua bonita Ai, thank you Ai, tem uma arma aqui Eu preciso dessa chave Será que se eu me tacar o morro aqui na água Vai dar merda, né? Hey, Tiffany Where are you? Eu tô no 9 I'm in 9 Não, o 9 é pra lá Eu acho que o menino vai vir aqui me comer You want me? I'm Tiffany Yeah, we want you Oh, safado Ele já me quer Hi, let's kiss now Ai, esse menino não é o menino que era o menino do telefone, não Não era o menino do telefone Eu traí Eu achei que ele era o menino que eu tava falando, mas não era ele Eu tenho medo de dar nesses mata aqui, sei lá, pegar uma febre amarela Só de vez que eu tentei seguir alguém, eu morri, né? Eu vou morrer aqui dentro, eu vou Qualquer coisa sai correndo Ai, tem um menino aqui Hello Hello Será que eles querem me ajudar ou eles querem me matar? Hello My name is Tiffany Ai, esse aqui é time Uh Que que é isso aqui? Tem alguém gritando Shut up Então, let's go Então, shut up Que isso? Ai, eu tenho uma bomba, eu acho Olha É, é uma granada de mosquitos Olha, eu vou abrir, ó Ai Que que eu faço? Que que eu faço? Que que eu faço? Ai, eu tô pegando Puta vida Taquei Corre, corre, corre Ai Puta vida, ela tá me matando aqui Ela tá me matando Meu Deus A minha tá me matando Piranha do caralho Eu só tenho soco Ai, mano Ai, a minha tá me matando ali Ai, eu vou morrer Puta vida, eu me curei Ai, não Eu morri Que enjongue, filha da puta Eu taquei a bomba ali Isso aqui Correndo de merda Sai daqui Minha amiga vai matar ela Parece que é o seu boss Ele vai matar minha amiga You have been trolled, seu otário You killed my teammate I don't have anything Eita, caralho Treta Tretata Ué, o menino atirou Ele errou todos os tiros É isso mesmo Eita, caralho Matou a menina Eita, caralho Tá até tão louco, mano Não são os copos mortos Os miolos no chão Cadê? Quem tá dirigindo esse helicóptero? Ele pensou Menino, não tem ninguém dirigindo ele My name is Tiffany My name is Tiffany